Torcedor amigo, boa noite. Hoje eu quero contar a história de um sonho. Um sonho que eu tenho desde criança. Um sonho que é um desejo que nunca foi realizado. Eu sonhei um dia em ver a portuguesa campeã. Em ver a portuguesa, a minha portuguesa, campeã paulista. Era o meu desejo maior. Ver a portuguesa campeã é um sonho. Um sonho difícil. O campeonato paulista era a principal competição do Brasil. O campeonato paulista era o mais disputado. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e a portuguesa. A portuguesa um dia seria campeã. Eu venho de uma família portuguesa. Metade portuguesa. Meu pai, português de nascimento, veio para o Brasil com 4 anos de idade e amava Portugal. Ele lia na beira da minha cama. Essa de Queiroz, Alexandre Herculano e as grandes conquistas portuguesas. Me ensinou o amor pela portuguesa. Meu tio Mário era fanático. Meu tio Joaquim, fanático. A família era fanática para as portuguesas. E eu me tornei um menino fanático. E sonhava, sonhava, sonhava. A portuguesa vai ser campeã. A portuguesa vai ser campeã. Em 1950, a portuguesa formou um time espetacular. Mucca, Nena, Noronhas, Ixalma, Brandão, Sassi, Julinho, Renato, Neninho, Pini e Simão. Era o maior time do Brasil. Era o maior time do Brasil. Não é rivalizando com o Vasco. Invalizando com o Vasco. Mas em São Paulo, é o maior time. O maior time com o Brandãozinho, com o Djalma Santos, com o Julinho, com o Pinga, com o Mucca. Era um time espetacular. Não foi campeã. Mas o ano de 1952. 1952. A portuguesa teve chance. Teve chance, chance, chance. Era um timaço. Um timaço. 1952. A portuguesa estava na frente. A portuguesa estava na frente. Fomos a Santos. Fomos, porque eu falo que fui também. Eu fui num carro do meu tio, um nasce. Um nasce. Um rabo de peixe. Meu tio rico. Meu tio Mário. O tio rico da família. Fomos assistir a portuguesa ser campeã. A portuguesa ser campeã. Bastava ganhar em Urico Bursa. Bastava ganhar da portuguesa Santista. Foi um desastre. Foi um desastre. Não um futebolístico. Foi um roubo. Roubo, 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 roubo. A portuguesa nunca foi roubada como daquela maneira. Nem foi no castigo. João Edson Filho. João Edson. Como ele roubou a portuguesa. Como ele roubou a portuguesa. Em 1952, perdemos em Santos. Perdemos em Santos. Voltamos com o carro quebrado, com o carro amassado e com a derrota. O Corinthians foi campeão. Gilmar, Homero e Olavo. Lidário, Goiânia e Roberto. Claudio, Luizinho, Volta Verca. Vão e Simão. Simão não. Simão era nosso. Simão depois foi para o Corinthians. Era com a margem da ponta esquerda. Portuguesa foi roubada. E daí roubou-se, mas roubou-se, até que um campeonato dividido. Em 1973, o sonho de menino não foi realizado. E nem será. A portuguesa não foi campeã. Não foi campeã. Mas chegou perto. Chegou perto. Viu em 1952. O menino que sonhou, viu o seu sonho frustrado. E o homem que vive agora, com 78 anos, não viu o seu sonho realizado. E nem vai ver. Portuguesa. Mesmo assim, eu te amo. Indignado, revoltado, revoltado, nervoso. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei nem o que falo. Fizeram a minha portuguesa descer ao túmulo. Jogaram a última padical na portuguesa. Gente incompetente. Incompetente e metida. Nariz pra cima. Metida a ser entendida. Nem a quarta divisão. Que quarta divisão? Nem a Copa Paulista. Nem a primeira fase que ela se indicou. Que montou e contratou dezenas de jogadores. E contratou na incompetência. Na incompetência. Portuguesa. Portuguesa. Você é grande portuguesa. Você está nas mãos de gente pequena. Você está nas mãos de gente incompetente. Renuncia. Renuncia. Para com isso. Não afunde mais a portuguesa. Afundar para onde? Jogaram a padical. Eliminada, eliminada, eliminada da Copa Paulista. Na primeira fase. Incrível. A minha portuguesa. A minha portuguesa de eternas glórias. Afundaram. Conseguiram. Bando de incompetentes. Bando de incompetentes. Bando de incompetentes. Parabén seeds. Continuem. Al실�. Dis0. Desde. komplum. O Нcron. Obrigado.